Oi, vamos a mais uma aula de digitação em teclado numérico. Nossa aula de hoje é com base nas linhas 1, 2, 3 e Enter e também na linha 4, 5, 6 e ponto. A atividade de hoje vai ter o número 3 como guia. Então você vai fazer 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, Enter, 3, 4, 3, 5, 3, 6, 3 ponto. Entenderam? Então é 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, Enter, 3, 4, 3, 5, 3, 6, 3 ponto. Ok? Então vai ficar na descrição do vídeo essa atividade. Você pode corrigir a sua e se tiver certo aumentar a velocidade. Ok? Tchau, tchau e até a próxima.